Fala pessoal, Leandro Duarte aqui, mais um vídeo para o nosso canal. Hoje eu vou exercitar o ser narcisista que habita dentro de mim. Fundo branco, fundo cinza e fundo preto, num autorretrato, gente, utilizando apenas um difusor de rebatedor. Quer ver o resultado? Fica até o final muita coisa simples, trabalhando numa sala pequena, utilizando apenas um difusor. Quer fazer com tecido isopor? Só assistir o vídeo que vai dar para você fazer tranquilamente isso na sua casa. Fica até o final, valeu! Vamos começar a brincadeira agora? A gente vai iniciar com um fundo branco. Então eu estou aqui em 1,80 de velocidade do obturador, 7,1 de abertura, ISO 200. O meu equilíbrio de branco está em Kelvin, 5300 Kelvin. E eu posso, estou utilizando o Canon Connect, eu posso fazer tudo aqui, gente. Eu posso escolher o tipo de foco que eu quero trabalhar, se é por zona, se é local, e eu estou utilizando aqui o reconhecimento de olho. Isso é muito legal porque eu posso movimentar para um lado ou para o outro, o foco vai me seguir. E eu não vou errar. Não preciso utilizar aqueles macetes, às vezes, de estar focando num local próximo, fazendo foco manual. Na minha opinião, utilizando o Canon Connect, reconhecimento de olho, é a melhor forma de estar fazendo isso. E eu posso aqui também decidir se eu vou fazer disparo único, disparo contínuo e o timer de 2 ou 10 segundos. No nosso caso aqui, eu vou botar um timer de 2 segundos e vai valer um tempo suficiente de eu posar e fazer o meu momento narcisista rolar aqui. Já está no 10 segundos, show de bola, foco certinho, ok? Coloquei lá, vou dar só, já estou encaixado aqui no difusor, vou só melhorar a minha postura, vou olhar um pouco para cá, vou acelerar a risa. Pausa rápida para lembrar você de conferir os nossos cursos que estão aqui na descrição. Curso de fotografia infantil e a nossa formação online profissional. E já aproveita, galera, não deixa para depois não. Já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha aí, fica com a gente até o final. Parece que não dá tempo de rir, né? Eu falando. Perfeito, já gostei. Vou fazer mais uns dois cliques. Foto de fotógrafo, né? Trocar a fotinha de perfil. Melhor me encostou aqui. Uma sorrindo, né? Eu me prefiro nas fotos sorrindo. Bem melhor. Agora a gente vai fazer um fundo cinza. Para fazer um fundo cinza, eu vou afastar o difusor lá para trás. Primeira foto normalzinho, sem grandes presepadas, né? Só para ver se o cinza está saindo bonitinho. Perfeito. Cinza médio. Vou fazer agora mais outras. Outra observação que a gente tem que fazer, se você estiver num estúdio muito pequeno e não der para chegar muito para trás o difusor, como é que funciona o flash? A velocidade do obturador controla a exposição ambiente. ISO e abertura podem ou não potencializar o flash. O que quer dizer isso? Que a velocidade do obturador não vai influenciar na luz do meu flash. Só vai influenciar no ambiente. Então se eu quiser um cinza mais fechado, eu vou fazer, vou jogar um ponto de luz fora agora. Nem precisava vir aqui, né? O hábito. Vou jogar um ponto de luz fora. Exatamente por aqui. Calma aí. 80 1, 2, 3 Exatamente. 160 Joguei um ponto de luz fora, vou fazer o clique. Vou jogar mais um ponto de luz fora. Já escureceu mais. Vou jogar mais um ponto de luz fora. A gente acabou de perceber que somente alterando a velocidade do obturador, eu vou ter um fundo mais escuro. Para conseguir um fundo preto, o que eu precisaria? Apenas pegar a velocidade e colocar bem alta. 1 barra 4 mil, 1 barra 8 mil. Só que eu quero fazer também uma alteração nessa luz aqui. Para fundo preto, eu acho muito bacana essa luz mais lateral. Split, mais dramática. E quando você gira o rosto na direção da luz, ela dá um volume muito bacana para a pele. É o que eu vou fazer. Vou fazer uma alteração aqui. Vou colocar em split. Só vou corrigir. Vou assentar com o rosto bem de frente para a luz principal. E eu vou mexer na minha velocidade aqui. Vou colocar, para ficar completamente escuro, 1 barra 8 mil. Eu vou dar uma compensada no meu flash. Meu flash aqui estava em 1 barra 8. Vou colocar 1 barra... 2. Perfeito, exatamente isso que eu queria. E agora eu vou girar na direção dessa luz, porque é o tipo de luz que eu queria realmente. Perfilzão. Curti bastante o resultado dessa foto. Vamos continuar brincando agora? Curtiu o resultado? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Se alguém replicou na casa de vocês, me marca também. Pode marcar lá no meu Instagram, leandro.duarte.tv.photoshop. Vai ser um prazer estar lá. Se alguém tiver alguma dúvida em replicar, não souber como fazer, me chama no Instagram lá, que eu vou estar ajudando vocês. Curta, compartilha, se inscreve no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo. Toda terça e quinta, às 21 horas, estaremos aqui. Tchau. Tchau.